E com o S-K-Y-Z-O-O E vou agora, parceiro, não vai ser só ele ter Não para com você, hoje vai perder Parceiro, cê vai rimar, tudo bem é nóis Mas é parceiro, se liga, mostra sua voz, então Se liga, não parada, não sou ele ter Esse aqui é o MC decorado, só uma cena temporal detrás de casa Aí, parceiro, cê liga, tá aqui em casa Porque, parceiro, cê deve ser muito infeliz Cê fica só no tamanho do seu nariz É, parceiro, tá ligado na moral Vai ser esculachado aqui na frente do canal Trinta segundos, sonho e direito de resposta Porra, porra, porra De briga na moral, de improvisação É a primeira vez que eu batalho contra o MC, não Tudo bem, fica com a razão Eu vou deixar a sua cara estendida no chão Por quê? Porque alguém mandou a improvisada Eu vou te derrubar apenas com a minha levada Seu rap é desnecessário Você deveria ser a salvavida de aquário Então agora tá lá, não é uma coisa, não se esqueça Vai pra você, não vai, é um pedido de sarjeta Por quê? Eu vou mandar uma rima verdadeira Seu rima é a folheira Você tá com cara é de caganeira Eu vou ganhar de você no final Tomar um drink pra ver no Dona Clara Volta lá pro MC Eu tô aqui, eu vou passando na moral Eu vou passando aqui no mic, eu sou fenomenal Você tá ligado? Eu vou bater sua cara Vai te achar assim como? Eu tô lá pra terra dos que como Por quê? Eu vou mandar uma rima verdadeira Você tá ligado? Um dia minha rima não é a folheira Não é igual a sua, decorada Volta pra casa, não aguenta no final Toma água Então você tá ligado? Que não tem que desenvolver Você tá ligado? Vai enfrentar, moleque, você tem que crescer Eu manjo nenhum pouco Pra improvisação, pra ganhar de mim Tem que comer muito arroz com feijão Ooooooooh! Você vai perder, mas vai perder pra uma não Aí, parceiro, qual que é? Tá ligado? Olha a sua cara de mané, qual que é? Parceiro, tá ligado na moral Hoje aqui, você vai passar mal Aí, o Alexandre tá brincando Minha, nafragado, você tá matando uma galinha Galinha, parceiro, galinha na bola NQ chega agora, eu te pergola Meu parceiro, você não tem moral Você vai passar mal, eu te pergola, eu te pergola, eu te pergola Eu te pergola, eu te pergola Você vai passar mal Sua! 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 Sua!